Música O crescente aumento dos casos de feminicídio foi debatido na primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerja. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, em 2022, esse crime teve um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Entre 2016 e 2022, os casos desse tipo cresceram mais de 500%. Participaram da reunião parlamentares, representantes da Justiça, do Ministério Público e movimentos sociais. Além de vítimas de violência doméstica, como Dona Ana Lúcia Galdino, que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. Essa mulher que está sofrendo um processo de violência dentro da sua casa, ela precisa ser atualizada também para que possa procurar os mecanismos de acolhimento. Mas, em médio e longo prazo, a gente precisa pensar na educação. Ou seja, a escola também deve criar uma perspectiva pedagógica e didática para que os meninos não cresçam novos violadores de mulheres. Então, são políticas que são intersetoriais, que são também de curto, médio e longo prazo. Segundo o levantamento feito pela Rede de Observatórios de Segurança, 495 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022 no Brasil. O aumento da violência contra as mulheres cresceu 45% em relação ao ano anterior. Segundo os dados, o Rio de Janeiro ficou em segundo lugar como o estado mais violento em relação às mulheres no ano passado, com 545 casos. Ou seja, um caso desse tipo de crime a cada 17 horas. De acordo com os dados, o número de feminicídio chegou a 103 em todo o estado em 2022. Nós monitoramos todos os dias e quando fomos fechar os dados, nós vimos quase que um repique de uma situação. Claro que tem o aumento das denúncias. Hoje, muita gente está muito mais consciente. Também tem o aumento do interesse da mídia. Mas o que acontece é que na medida que as mulheres aumentam sua consciência sobre o seu direito à autonomia e à liberdade, também homens patriarcalistas, autoritários e machistas também aumentam a violência. Acho que nós vivemos hoje um momento de transição. Nós temos a consciência das mulheres e mais solidariedade feminina. Em compensação, nós temos homens que não aceitam esses movimentos e esses gestos. Então é preciso combinar a prevenção, fazer com que as violências não ocorram, com a penalização quando elas ocorrem. Para a deputada estadual Tia Ju, os dados são alarmantes. Ela acredita que a regulamentação das leis de proteção às mulheres vítimas de violência é fundamental para combater esse tipo de violência. Nós temos uma que é a colocação de tornozeleiras nos homens que já cometeram violência contra as mulheres, para que o monitoramento seja feito a partir desse aparelhinho que é a tornozeleira. E essa lei ainda precisa ser regulamentada. Então, enquanto ela não for regulamentada, o agressor continua passeando livre, enquanto a mulher fica confinada dentro do abrigo de proteção máxima. A audiência pública teve também a participação de representantes das polícias estaduais. A coordenadora da patrulha, Maria da Penha, destacou a importância da criação do programa no combate e prevenção aos casos de violência contra as mulheres. Nós já tivemos casos de mulheres que, mesmo tendo a medida protetiva, foram novamente agredidas e algumas chegaram até o feminicídio. Então, esse trabalho de acompanhamento, de acolhimento, de linkar essa mulher com o restante da rede, que é um trabalho que a patrulha também faz, atuação em rede, tem salvado vidas e tem garantido com que as mulheres dessem continuidade às suas vidas. A gente tem visto, ao longo de quase quatro anos de funcionamento da patrulha, mulheres desabrochando para a vida novamente, voltando a viver com segurança, com tranquilidade, que toda mulher merece. Durante a audiência pública, houve uma manifestação das ativistas feministas loucas de pedra lilás do Rio de Janeiro, que pediram um basta violência contra as mulheres e também uma homenagem à vereadora Marielle Franco, morta em 14 de março de 2018, num atentado, crime que completa cinco anos. Para a deputada Renata Souza, presidente da comissão, o encontro foi o primeiro passo para outras ações que serão realizadas para tentar reduzir o índice de violência contra as mulheres. Esse é um passo importante, afinal de contas, será a primeira vez, e aí lanço em primeira mão, que a comissão de direitos das mulheres terá uma sala específica para esse acolhimento. Será uma sala lilás, onde essa mulher terá acesso a atendimento psicológico e também encaminhamentos no caso de questões jurídicas. Legenda Adriana Zanotto